Escuta aqui o Jabinha, a Julinha minha. Vá se ferrar, Godzilla. Tudo que vai, volta. Ele quebrou meu nariz. Idiota. Ai, meu Deus, ele tá vindo, eu tenho que fazer alguma coisa. É agora, amiga. Oi, gato, você vem sempre aqui? É que eu estudo aqui, né? Nossa, nem notei. Gabriel? Júlia, eu posso explicar. Eu prometo que não é nada disso que você tá pensando. Júlia, calma. Eu já entendi, Gabriel. Eu fui muito trouxa em acreditar que alguém como você me convidaria pro baile. Mas é verdade. Não, eu não vou fazer parte desse seu circo. Eu não sou igual a essas garotas que você anda. Anda.